Faz um valeu pra gente aí Calma, deixa eu respirar um pouco Vai! Nós somos dois dois Olha a gente nessa cama de novo Pra você, Ju! O que cê sente quando cê mente Em minha cara Pra ter uma hora de calmar sua Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Cê gosta é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma a errar Vai! Eu preciso aprender As falas não vão Descer no gostor Vem cá o pessoal do Tik Tok aí Segue eu aqui o pessoal do Tik Tok aí Calma, deixa eu respirar um pouco Chegou! A gente nessa cama Vai! O que cê sente quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de calmar sua Eu percebo a cada visita Se não gostar de mim Se não gosto é da conquista Vai! Ah, e agora como eu fico nessa casa Com um sorriso, um cheiro no rosto Cê vem aqui e me acostuma a errar Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não vou Vê se eu não sou Os risos onde eu estou Fazer um valeu pra gente aí no YouTube Gente Eu preciso aprender A falar não vou Vê se eu não sou Calma, deixa eu respirar o tempo Obrigado